A Nóvia vem me chamando e acha que eu não avistei A Nóvia chamou Henrique e acha que eu não avistei Vem, me catucou Eu já catuquei De DJ Henrique de Ferraz A Nóvia vem me chamando e acha que eu não avistei A Nóvia chamou Henrique e acha que eu não avistei O Henrique patucou Que eu já catuquei Aqui no baile de favela que ela se apaixona e vem sorrindo Vai no toma, toma, toma Ela viu o tamanho do pinto, ela ficou muito assustada Falou que não aguenta, prefere umas catucada Falou que não aguenta, prefere umas catucada Ela viu o tamanho do pinto, ela ficou muito assustada Falou que não aguenta, prefere umas catucada Adoro catucada Adoro catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto que hoje vai ser só catucada Cada Cá, cá, catucada Cá, catucada Cá, catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto e vou te dando catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu peito e vou te dando catucada Pula pra cá que eu guardo meu peito que hoje vai ser só catucada E aí Legenda Funk, original!